Música Veja agora alguns dos momentos mais importantes do Telejornal Brasil desta noite Um acidente aéreo no Rio de Janeiro mata oito pessoas O avião Búfalo da FAB caiu logo depois da decolagem O avião Búfalo C-115 da FAB levantou o voo às 9h20 da manhã da base aérea do Galeão Na ilha do Governador, zona norte do Rio Alguns segundos depois de decolar, o avião perdeu altura, deu meia volta para a esquerda e caiu a 200 metros da pista Ao bater no chão, o Búfalo explodiu Os bombeiros chegaram logo e jogaram muita água na fuselagem quente do avião Para retirar os passageiros que ficaram presos nas ferragens Este homem disse que na hora da explosão, as chamas atingiram 15 metros de altura A hora que o avião saiu descontrolado, e já saiu, eu só vi a hora que já estava caindo Aí que explodiu, a gente correu tudo lá para perto do avião Assim que souberam do acidente, parentes dos militares que estavam no avião Foram à base aérea do Galeão Eles estavam muito nervosos O Búfalo C-105 da FAB ia levar peças de reposição de aviões para São Paulo e Brasília Das 9 pessoas que estavam a bordo, apenas uma sobreviveu O piloto Paulo César Couto Dias Tudo que sobrou do Búfalo foi um monte de ferros retorcidos E os destroços só dá para identificar a parte traseira do avião Portas, janelas e pedaços da fuselagem ficaram espalhados por toda a parte Os militares que morreram no acidente são Os tenentes Júlio César Cipriano da Costa e Vanderlei Pereira de Vasconcelos E os sargentos Evandro Batista Sanches, Sebastião Carlos da Silva Leonardo, Sandir Henrique Sodré, João Ricardo Domingos, Marco Antônio Silva de Souza e Claudecir da Silva Serafim A 100 metros do local do acidente havia outros 5 aviões Nenhum deles foi atingido Os peritos da aeronáutica começaram a investigar ainda de manhã as causas do acidente com o Búfalo da FAB A investigação no Ministério da Aeronáutica, ela tem o intuito de prevenção Para que outros acidentes semelhantes não voltem a acontecer O piloto era experiente? Muito experiente, era um piloto formado no ano de 1971 E o avião estava em boas condições de manutenção? Ao que se tem até aqui, estava muito bem E a manutenção na força aérea é muito boa O travesti Afonso Felipe dos Santos era expulso da Espanha e julgado no Brasil Isso foi decidido pelo juiz do município de Telde, nas Ilhas Canárias O travesti, que continua preso em Las Palmas, deverá ser expulso até quinta-feira desta semana Afonso é acusado de jogar gás na cabine de um Boeing da Varig Que fazia a linha Lisboa-Rio O avião quase caiu Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas Numa explosão na casa de máquinas de um navio fundiado na Baía da Guanabara, no Rio O navio carrega um produto químico altamente tóxico O navio Metal Tank 1 chegou hoje do Rio Grande do Sul e ficou fundiado na Baía de Guanabara, perto de Niterói Ele está carregado com produtos químicos, inclusive com benzeno Uma substância que pode causar leucopemia Uma doença que destrói os glóbulos brancos do sangue O incêndio começou por volta de duas e meia da tarde, por causa de um problema mecânico A princípio o incêndio teria começado na casa de máquinas do navio, onde ficam os motores O fogo só foi controlado cerca de duas horas depois Por bombeiros do grupamento marítimo, por rebocadores de empresas particulares E também pelo rebocador da empresa MetalNave, proprietária do navio Os oficiais da Capitania dos Portos, a tripulação e os representantes da empresa MetalNave Não quiseram falar sobre os motivos do incêndio Até o final da tarde, só se sabia que havia quatro feridos E que duas pessoas que estavam na casa de máquinas não conseguiram sair e morreram carbonizadas Veja a seguir, o governo define, não vai ter abono salarial para os trabalhadores Os operários da construção civil em Belo Horizonte, Minas Operários enfrentaram piqueteiros e dois foram presos Os piqueteiros começaram cedo em Belo Horizonte Onde 85% dos 110 mil operários estão em greve Numa obra do bairro de Lourdes, os piqueteiros arrombaram uma porta E entraram para impedir os operários que trabalhavam De cima, os operários responderam jogando paus e barras de ferro O confronto só terminou com a chegada da polícia 28 operários foram presos No quinto dia da greve da CBTU em São Paulo, todos os trens urbanos deixaram de circular Com a paralisação, cerca de 900 mil pessoas deixaram de usar os serviços O entendimento nacional que o governo pretende promover está por um fio Hoje a CUT decidiu manter negociações paralelas com a FIESP sem esperar as decisões do pacto A reunião que estava marcada para amanhã foi adiada para o dia 28 O adiamento da reunião de amanhã foi a gota d'água Para a CUT não dá mais para esperar E amanhã mesmo a central se reúne com a FIESP, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo E o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais Para discutir reposição das perdas salariais e reajuste mensal dos salários de acordo com a inflação Cansamos de esperar porque nós apresentamos como emergencial estas reivindicações salariais Em 5 de setembro O que nós estamos vendo é que possivelmente neste fórum nós vamos obter resposta apenas no ano que vem E aí vai deixar de ser emergencial Você acha que este fórum já fracassou? Tudo indica que sim Formalmente a CUT não está deixando o Fórum de Entendimento Nacional E se a reunião do próximo dia 28 não for adiada, a CUT participa Mas exige respostas para a reposição das perdas salariais Para o reajuste mensal dos salários de acordo com a inflação Para o assentamento de 15 mil famílias de trabalhadores sem terra E para a reintegração dos eletricitários demitidos durante a última greve da categoria em agosto A FIESP concorda em discutir, mas sem reindexar os salários Não é objetivo da política econômica a indexação de salários E não é a posição até aqui defendida pela Federação das Indústrias Governo e oposição estão em guerra por causa dos salários É que o Congresso vota nesta semana a nova lei salarial E a oposição quer repor as perdas com a inflação A reunião com os líderes que apoiam o governo no Congresso acabou não saindo hoje no final da tarde Segundo o Ministério da Justiça, que coordena as negociações políticas, faltou quórum É que muitos políticos ainda não chegaram à Brasília Mas os estudos do governo sobre política salarial não ficaram prejudicados O governo chegou a pensar hoje até na concessão de um abono Mas logo a ideia foi descartada A ministra Zélia Cardoso de Mello garantiu que a posição do governo continua sendo a mesma A de livre negociação Nós tentaremos mais uma vez demonstrar que a permanência dessa medida é importante para o plano de estabilização Eu creio que o Congresso, pelo que eu estou sendo informado na área de oposição O que há é a tendência de, pura e simplesmente, acabar com o plano Os partidos de oposição não se incomodaram com as críticas do ministro Acham que o próprio governo já estragou o plano econômico E já adiantam a posição no esforço concentrado de amanhã A indexação dos salários é inevitável O governo indexou tudo, todo o capital está indexado Se nós formos pagar um imposto atrasado, nós pagamos pela BTNF do dia É dia a dia, há uma reindexação de todo o capital e das contribuições de impostos Por que não os salários? Nós não imaginamos que alguém possa sustentar perante a opinião pública nacional Que a inflação corrói o salário e esta corrosão não deve ser devolvida nunca O Brasil já tem uma nova proposta para oferecer aos credores internacionais Estuda o pagamento de parte dos juros atrasados A decisão só depende do aval do presidente Collor Aqui fica o cofre forte do Banco Central Que guarda hoje reservas internacionais de 8 bilhões e 600 milhões de dólares Mais ou menos o mesmo valor da dívida externa que o Brasil não paga desde junho do ano passado Um pouco do dinheiro que está aqui vai ser usado para pagar parte desses juros atrasados Os bancos credores querem receber 3 bilhões de dólares Mas dificilmente o governo vai pagar muito mais que 1 bilhão A ideia é que haja uma parte paga em dinheiro e outra transformada em bônus O que é já um avanço É um avanço que corresponde a uma capitalização de juros Portanto não há dos bancos uma tentativa de obter a totalidade dos atrasados Que eles sabem que isso é impossível A nova proposta brasileira aos bancos foi definida hoje numa reunião no Ministério da Economia Mas só vai ser levada aos bancos depois que o presidente Collor voltar do Japão e concordar com a proposta Você acabou de ver os momentos mais importantes do Telejornal Brasil desta noite Nós somos o SBT Canal 4 São Paulo ZYB 855 Terça, 13 de novembro de 1990